Música Olá, o Conexões de hoje vai falar sobre um tema polêmico, o projeto de lei do novo Código Florestal Brasileiro que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora tramita no Senado O projeto coloca em lados opostos os ambientalistas e os ruralistas E além de falar do Código Florestal, este programa também vai tratar do vestibular Você confere duas matérias dedicadas aos vestibulandos Já que neste domingo acontece a primeira etapa do vestibular da UFG A primeira matéria vai falar sobre o cursinho gratuito oferecido por alunos da Universidade Federal de Goiás É o Comunidade Faz Arte que atende mais de 200 estudantes E você confere também uma matéria sobre os preparativos dos estudantes para o processo seletivo tão esperado E para começar o programa dá algumas dicas de saúde para os estudantes que estão ansiosos com a primeira etapa do vestibular Uma rotina de estudos que varia de duas a oito horas diárias Aproximadamente oito horas Alguns dias pouco mais, pouco menos, descanso um pouco Até esses dias eu estava trabalhando, mas aí eu dei uma parada, né? Porque vestibular agora é final de semana, então agora eu só estou estudando E tentando fazer algum exercício físico para não ficar muito nervosa A dedicação é apenas para apostilas, livros, fórmulas e contas Nesta etapa as emoções estão à flor da pele E o equilíbrio entre o físico e o mental pode ficar comprometido Eu não consigo dormir já faz um mês e eu como bastante Neste momento é importante que o estudante saiba controlar esse turbilhão de emoções Para não comprometer a realização das provas E os pais têm um grande papel nessa hora O apoio e a confiança que o vestibulando precisa deve vir principalmente de casa Os pais deveriam contribuir no sentido de acompanhar esse estudo Sem pressionar tanto, porque já existe uma pressão interna do aluno Então se ele está fazendo vestibular e ele quer também êxito Ele quer passar no vestibular Então ele já está se cobrando, ele já tem medo de não passar E se os pais, que são as figuras mais próximas normalmente Também incutem esse medo, ele acaba se sentindo mais inseguro Enquanto o cursinho prepara o aluno para as provas O estudante precisa se cuidar fisicamente O importante é não abandonar o ritmo de vida que tinha antes do vestibular Na reta final, obviamente, ele tem que se dedicar mais aos estudos Mas sem esquecer também dos outros aspectos Então, para ele cuidar do lado emocional é a questão de ele evitar a ansiedade Como é que ele vai evitar a ansiedade? Aumentando essa segurança de que ele está estudando De que ele está fazendo tudo o que é necessário para ter êxito nessa avaliação E no aspecto físico é a questão do descansar Muitos alunos não se alimentam direito e não dormem direito E depois na hora da prova, eu mesma já vi alunos dormindo em cima da prova Ou passando mal o tempo todo E aí eles não conseguem ter clareza de raciocínio E acontecem os famosos brancos E se as emoções não forem controladas O sonho de entrar em uma universidade pública pode se tornar um pesadelo O vestibular da Federal sempre tem um peso maior na vida da maioria dos alunos Então é realmente como você estar muito próximo de um sonho E ficar com receio de não alcançá-lo, de não realizá-lo Então eles estão dando tudo de si E o medo do fracasso é muito grande E você vestibulando, se seguir essas dicas de saúde Com certeza vai ficar mais tranquilo na hora das provas do vestibular Esta matéria que você acabou de conferir Foi produzida pelo programa Olho Clínico da TV da Universidade Federal do Paraná O material foi compartilhado com a TVUFG por meio da Rede IFES Que é uma rede de compartilhamento de produções audiovisuais entre as universidades brasileiras E no próximo bloco, Conexões vai falar sobre o projeto de lei do novo Código Florestal Brasileiro Este projeto está preocupando os ambientalistas Pois pode mudar algumas leis que regem a preservação ambiental O entrevistado será o professor Paulo de Marco Júnior Que é do Instituto de Ciências Biológicas da UFG É depois do intervalo Mas antes você confere o que as pessoas nas ruas falam sobre o Código Florestal Quanto vale até essa ideia de sustentabilidade? Quanto vale a terra mesmo? Fica uma pergunta É certo ou errado a gente pensar apenas na preservação ambiental e o ser humano? O que vai acontecer com esse homem do campo? Que muitos se alimentam daquela plantio Daquela área que está ali 20 metros à beira do corvo ou do rio É isso aí É isso aí É isso aí